Música Ações Solidárias tem contribuído significativamente no combate à pandemia de covid-19 no Amazonas O governo do estado atuou no transporte logístico de 1.400 cestas básicas resultado de doação dos consolados dos Emirados Árabes, Israel e do Reino do Bahrein ao programa Pátria Voluntária do Governo Federal Os donativos serão destinados a famílias em situação de vulnerabilidade social residentes no bairro Puraquequara, na zona leste de Manaus Na ação, o estado deu suporte na retirada das cestas básicas do Galpão da Latam situado nas dependências do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e no transporte até a ONG Asas de Socorro, no bairro Puraquequara Vanderlei Sampaio, coordenador de ações emergenciais da ONG explicou como será o procedimento de entrega das cestas às famílias A distribuição, foram feitos o levantamento socioeconômico e social dos moradores, das famílias onde a família, demos prioridade principal às famílias de pessoas e mulheres gestantes amamentando pessoas idosas, pessoas com deficiência principalmente as pessoas que foram, sofreram com, pegaram o Covid-19 e as famílias que perderam o seu ente querido também estão sendo não só beneficiadas, vão ser beneficiadas com a cesta Ramonis Penner para o Sistema de Comunicação, Encontro das Águas Abertura de 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 A